Olá amores! No vídeo de hoje eu vim ensinar vocês a fazer um delicioso brigadeiro de copinho e esse brigadeiro que eu vou fazer é bem rápido, prático, bem saboroso também e é bom que pode fazer pra festa de crianças, batizado, casamento, 15 anos, o que vocês preferirem. Eu vou fazer pouca quantidade porque é só pra mim e pro meu esposo, mas já ensinando vocês a fazer na casa de vocês e eu vou usar só pouquinhos ingredientes, mas caso vocês forem fazer aí pra grande quantidade é só aumentar a quantidade do que vocês vão utilizar. Então agora deixando de papo pro vídeo não ficar longo e vou cortar por aqui direto para os ingredientes. Vou utilizar uma colher de chá de margarina reservo, vou usar um creme de leite, um leite condensado de 395 gramas, vou utilizar chocolate chocolate, cacau em pó, só que se vocês quiserem pode usar nescau ou achocolatado da preferência de vocês e chocolate granulado. O chocolate granulado, esse aqui o meu é o normal, mas vocês também podem utilizar outro tipo também de granuladinho. Então os ingredientes são esses, os copinhos e as colherinhas. Colocar o leite condensado. Aqui eu vou colocar duas colheres de sopa bem cheias do cacau em pó, mas vocês podem colocar o achocolatado do gosto de vocês. Pode ser nescau, pode ser o que vocês quiserem. Duas colheres só tá bom porque o achocolatado, o cacau ele é bem forte, bem mais forte do que o nescau e os outros chocolates. Agora vou ligar o fogo, vou mexer isso aqui bem. E agora vou colocar, agora vou colocar a minha colherinha de chá de margarina. Aqui eu só coloquei meia colher de chá porque os ingredientes são poucos, mas se vocês colocarem duas caixinhas de leite condensado, coloca uma colher de sopa de margarina. Passado apenas uns minutinhos, deve ser uns dois a três minutinhos que se passaram, já tá começando a ficar no ponto. Ó, quando começa a abrir caminho, vocês verem que tá ficando assim, fazendo esse barulhinho, ó. Aí, assim, já tá ficando pronto. Já tá ficando no pontinho, já. Aqui ele não vai ficar duro igual o tradicional de enrolar, porque aqui é o de copinho. Crianças, não façam isso em casa. Peçam ao pai, à mãe de vocês pra fazer, mas não façam em casa que é perigoso. Bom, e aqui, já está pronto. Ó, observem o ponto que ele tem que tá, quando passa a colher assim, ó, vai abrindo uma vala. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Ó. Esse é o nosso ponto. Aqui, desligo. Bom, agora com o fogo desligado, ó, ficou assim, bem grosso. Agora, o que é que vamos fazer? Pegar a caixinha do creme de leite. E acrescentar. Agora, é só mexer bem e depois deixar esfriar antes de colocar no copinho. Pronto. Agora vai ficar aqui esfriando. E quando tiver frio, eu volto e coloco nos copinhos pra vocês verem como que fica. Aqui, eu separei uns lacinhos que eu comprei na festa da Nicole, pra usar na festa da Nicole, eu separei pra vocês verem como que vocês podem decorar. Se for de menino, vocês vejam o tema da festa e é só decorar com o tema da festa. Aqui, serve pra casamento ou 15 anos. Ou alguma festinha de menininha mesmo. Ó, aqui. Olha como já dá um charme bem... Uma coisa bem bonita, bem charmosa. Esses aqui, eu não coloquei pedrinha. Mas vocês aí, na casa de vocês, vocês podem colocar pedrinha igual eu coloquei naquele ali. Esse aqui eu coloquei errado. É só tirar o excesso. Isso aqui na mesa fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Pronto. Olha como ficou uma gracinha. Isso aqui dá todo um charme. Faz toda uma diferença na hora da decoração. Aí esse aqui é o meu preferido, mas vocês também podem colocar pedrinha nesses aqui também. E podem fazer da cor que vocês quiserem ou no tema que vocês quiserem. Depois de alguns minutinhos que eu coloquei o brigadeiro pra esfriar, agora é só colocar aqui um copinho. Eu peguei uma colher de sopa... Uma colher de chá, aliás. Aí aqui vocês enchem a gosto de vocês. Eu coloquei duas colheres cheias de chá. Se vocês quiserem colocar só uma, pode ser. Peguem o guardanapo limpinho, tirem a sujeirinha ou o excesso. Daqui a pouco eu vou limpar. Agora eu já limpei as bordinhas de tudo. Vocês podem limpar ou com pano de prato limpinho ou com guardanapo. Isso aqui conta muito pra se vocês forem vender ou até mesmo oferecer na festinha. Coloquei num pratinho azul. E agora... Ah, outra coisa. Aqui deram 17 copinhos. Acabaram meus copinhos, senão eu continuava fazendo. Mas sobrou um pouco aqui ainda. Eu creio que aqui dá pra uns 20 copinhos. Sobrou bastante quantidade ainda aqui. E aqui tem 17, então eu acho que dá pra uns 20 copinhos de docinho. Isso que eu coloquei duas colheres de chá bem cheias. Agora vamos colocar o brigadeiro. Deixa eu colocar menos. E aqui é só decorar com a colherinha. E aqui é só decorar com a colherinha. Vou colocar meus brigadeiros de copinho. Depois eu vou vir ensinando pra vocês outras formas de fazer outros docinhos. E então ficaram assim. Aí é que vocês limpem a bandejinha que eu deixei cair o granuladinho. Mas isso aqui serve pra fazer pra qualquer tipo de festa. 15 anos, casamento, tudo. Qualquer coisa é só vocês mudarem o enfeitinho das colherinhas. E eu espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito do vídeo. Se vocês gostaram, dá um like aí no canal pra ajudar na divulgação. Se inscrevam aqui também pra ajudar também na divulgação. Compartilha, comenta com todo mundo aí. Fala sobre o meu canal pra ajudar. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Agora eu vou experimentar um pra vocês verem como que isso aqui está. Gente, muito bom. Vou ficando por aqui. Porque meu esposo tá ali atrás da câmera babando. Gente, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau.